Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou gravar uns shorts para vocês, bem rapidinho, para compartilhar com vocês a minha experiência maravilhosa, já é um vídeo, um short barra, resenha, compartilhando a minha experiência com vocês desse shampoo aqui da Monange que me surpreendeu com a qualidade dele. Eu uso já há algum tempo os shampoos da Monange, são muito bons, eu usei aquele que tem vinagre, que é muito bom, e resolvi testar esse daqui que é com extrato de oliva que entra na etapa de hidratação, é um shampoo com poder de hidratação, é o que fala aqui, e fala com baixo, esses quatro sinais de ressecamento, fala que é sem parabéns. Estou compartilhando aqui com vocês que esse shampoo é maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Vou lavar meu cabelo agora e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Gente, olha o resultado maravilhoso desse cabelo, depois de lavar com esse shampoo da Monange de extrato de oliva, aí depois que eu lavei eu apliquei esse condicionador da Eco, que é de babosa, e apliquei como finalizador esse liso mágico da Eco também, e o resultado ficou maravilhoso, eu só sequei, gente, o cabelo está incrível, maravilhoso. Transcrição e Legendas Pedro Negri